A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma luna Se prepara pra rocha E depois E depois E depois E depois E as crianças é na Pesadão Aqui com o vinho do Iegas E olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino lobo Minha lobo Fala, lobinho Fala, lobinho Para a menina, para a menina Minha gatinha Minha gatinha Gatinha, gatinha Fala, gatinha Serjão berranteiro Serjão berranteiro Mais conhecido como matador de onça, né É a verdade Não minto E com fé no Pai Eterno Sempre aqui estou, vou estar Estou aí firme Para o meu berrante tocar Mata onça mesmo Mata Aqui tem coragem É tanto que até não devemos falar isso não Devido a algum guarda do meio ambiente As autoridades do Ibama É ruim a gente falar isso Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Com o irmãozão Gabriel, Miguel, Samuel Tinha uns casal aqui Tinha aqui Agora tem um monte de mato aqui Tem um monte de mato aqui Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Meu amigo Deus é bom Estamos juntos Na seleção brasileira Jogando o Neymar e o Kaká Cristiano Ronaldo O Messi O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo Rapaz Mas nós é feio, fi Não, você é feio, fi Não, você é feio, fi Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes Que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando Deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal Com o melhor preço Hotel Trivago Pro bebê tem pro bebê também Coe, coa co expanded . .